Música As lutas dos trabalhadores, por seus direitos, os direitos do trabalho que hoje são novamente abandonados, os direitos do trabalho conquistados, que hoje são esquecidos, e vocês trazem eles de volta. Por isso que vocês mexem com o que há de mais tenso na sociedade, o trabalho, os direitos do trabalho. Parabéns, educadoras e educadoras. Mas também vocês mexem com a educação, e aí vocês veem que os indígenas, os sem terra, os povos, os movimentos sem terra, sem dedo, sem... Essas lutam todos pela educação. Hoje a educação está muito mais politizada do que faz 33 anos. Hoje, a luta pela educação está drenada, a luta por terra, por território, por dignidade. A luta contra os preconceitos raciais, de gênero. Hoje a educação virou um dos campos mais politizados, e é exatamente o que estamos vendo aqui nesta tarde. Não estamos em solsinhos, trabalhadores de educação. Estão junto os povos indígenas que lutam por território e que lutam por educação. Estão junto os povos indígenas, que lutam pela agricultura familiar, junto com vocês, para lutarem juntos pela educação. Todos lutando por outra sociedade, por outro estado, por outra dignidade, por outra justiça e igualdade. Eu estou aqui, simplesmente, para dizer a vocês, quando mexem com vocês, mexem comigo, porque mexem com eles. A luta contra os preconceitos racistas. A luta contra os preconceitos raciais.